A não deixa sofrer quem te ama volta O tempo é pouco, o tempo é louco, anda no ar Segura o tempo, olha que o tempo vai passar O resto já era, já passou É tempo de amar, falou A não deixa sofrer quem te ama volta A não deixa morrer quem te ama volta Olha meu bem, a gente tem que se encontrar Me dê a mão, me dê perdão, deixa eu ficar O tempo é pouco, o tempo é louco, anda no ar Segura o tempo, olha que o tempo vai passar O resto já era, já passou É tempo de amar, falou A não deixa sofrer quem te ama volta A não deixa morrer quem te ama volta Olha meu bem, a gente tem que se encontrar Me dê a mão, me dê perdão, deixa eu ficar O tempo é pouco, o tempo é louco, anda no ar Segura o tempo, olha que o tempo vai passar O resto já era, já passou Olha Miguel, essa é a nossa homenagem ao teu último samba E salve o poeta de Santa Tereza Tá tudo claro, vamos nós Tchau Tchau Tchau, tchau.